Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos algumas informações oficiais sobre o FIFA 22, rapaziada, porque sim, mano. Acredite se quiser, a própria Xbox ou a Microsoft em si, né, cara, podemos considerar que foi a Microsoft, vazou as informações do modo carreira do FIFA 22, né, rapaziada? Eu acho que vazou, podemos considerar que essas informações foram vazadas, porque até então nem a EA Sports tinha liberado esse tipo de informação, né, cara? Vocês entravam lá no site da EA Sports, não tinha nada falando sobre isso, só tinha uma breve descrição sobre esse modo de jogo. Mas quando vocês vão entrar no Xbox ou qualquer sua plataforma que seja, vocês vão sim reservar o jogo ou fazer a pré-venda do game. Lá na descrição do game tá sim descrito todas as informações do FIFA 22, inclusive traz novidades impressionantes demais relacionadas ao modo carreira, que eu vou passar todas elas a vocês hoje. Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Então ativo o sininho também, mano, que é importante demais, eu trago vídeos diários aqui, vocês ativando o sininho aqui não vai perder nada, fechou? Bom, rapaziada, então vamos sempre ter tempo, bora para o vídeo. Bom, antes avisando, né, cara, que não estranhe eu estar com a peita, né, com a camisa do Grêmio, né, velho? E sim, rapaziada, muitas pessoas me perguntaram isso e eu continuo sendo São Paulino, tá, mano? Então se vocês me verem nos próximos vídeos com a camisa de outros times brasileiros, não estranhe. Porque eu curto sim ter camisa de times brasileiros, né, cara, e eu tenho muitas, muitas aqui no meu guarda-roupa, né, velho? Então se vocês verem com a camisa do Fluminense, do Vasco, não estranhe, tá, eu só não uso mesmo camisa de time rival, né, cara? Mas vamos para o que interessa, né, mano, vamos para o que interessa, eu só queria realmente recapitular isso para poupar muitas pessoas que podem comentar aqui abaixo. Bom, mas você não era São Paulino? Sim, eu continuo sendo São Paulino, né, cara, inclusive esse cavalinho me representa muito mais. Vamos lá, mano, vamos ler aqui o que acontece. O que acontece sobre o modo carreira, né, mano? Voltando aqui, recapitulando novamente. Ele é um modo no jogo que, na verdade, vamos dizer que fosse como o rumo a estrelato do FIFA, né, cara? Na verdade, o modo jogador é o rumo a estrelato, né, mano, do FIFA, porque o modo jogador é sempre esquecido tanto no PES quanto no FIFA. Mas o modo carreira também é um modo que eu acho que desde o, mano, no FIFA 22, no FIFA 21, recebeu sim novidades e tal. Mas foram aquelas novidades que você joga, joga, joga e não percebe tanto, né, cara? A base do modo carreira sempre foi o mesmo, tá ligado? E o único mesmo que teve mais novidades o ano, que se eu não me engano, foi o FIFA 18, né, cara? Que, se eu não me engano, mesmo foi no FIFA 18 que colocaram aquela negociação interativa. Ou no 19, mas se eu não me engano foi no 18 mesmo que colocaram aquela negociação interativa, onde você se encontra com o jogador, com o empresário dele, com o treinador, vão negociando e tal. Mas, na minha opinião, esse foi o ano que mais teve melhorias para o modo carreira, né, cara? Depois disso, aí a esportiva foi lapidando, no FIFA 21 incluiu até que bastante melhorias e tal. Mas, no geral, a base continuou sempre a mesma, né, rapaziada? Não incluíram aquelas melhorias absurdas que nem fizeram no Ultimate Team, onde você cria a sua equipe, cria seu uniforme e personaliza o seu estádio. Mano, aí o Ultimate Team, você sabe, sempre foi o carro-chefe da EA Sports e vai continuar sendo nos próximos anos. Essas novidades do modo carreira não significa que a EA Sports vai se focar mais no modo carreira do que no Ultimate Team, porque isso nunca vai acontecer, infelizmente. Tanto o PES quanto o FIFA sempre vão, é, sempre focar 100% dos seus esforços para os modos online. E o que for sobrando, eles focam, sim, talvez, um pouco para os modos offline, né, rapaziada? E vamos ler aqui, na verdade, a descrição que foi vazada pelo site da... Não foi nem no site, mas se vocês entrem na descrição do jogo, no FIFA, no Xbox, vocês vão ver essas informações lá. Então, não sou eu que estou dizendo, ele está na descrição do jogo, onde, sim, já revela essas informações para o modo carreira do game, né, rapaziada? E, simplesmente, eu acho que diria para vocês que são todas as melhorias que os fãs de PES pedem há anos, né, cara? E vemos, sim, que nós não sabemos se isso vai ter ou não no PES, né? Não tem como eu falar para vocês, porque a EA Sports... Não, a EA Sports não liberou nada ainda sobre o PES, praticamente, o jogo não foi nem anunciado oficialmente. Eles não liberaram nada sobre os modos de jogo, principalmente sobre o modo Master League, né, rapaziada? Então, eu não sei falar para vocês se esses modos serão no PES, mas no FIFA já sabemos que terá, né, cara? Que, na verdade, vocês estão vendo o título aí na tela, o texto da descrição que eu estou me referindo. Só que ele está em inglês e, basicamente, a tradução diz o seguinte. Então, basicamente, ele fala sobre, mais especificamente, as novidades do modo carreira treinador, mas também fala que o modo carreira jogador terá, sim, uma melhoria, terá uma... Vamos dizer que um redesenho, né, rapaziada? Será, sim, vamos dizer que refeito em alguns sentidos, o modo carreira jogador. E isso é legal, isso é legal, porque o modo... Mano, na minha opinião, eu sempre falo para vocês, em um jogo de futebol, os principais modos de jogo têm, sim, que ser o modo carreira jogador de futebol, né, cara? É claro que o modo treinador é muito legal, porque te dá uma imersão muito grande, vocês conseguem comandar uma equipe, fazer suas contratações, mas o modo carreira de jogador devia, sim, ser o modo que te levaria para outro patamar, tá ligado? Seria o modo, sim, que você se sentiria, de fato, jogador de futebol, porque esse é o sentido, né, cara? Esse, sim, é até o conceito desses modos, só que eles estão muito largados, né, mano? Isso seria muito legal teremos os modos jogadores, tanto no PES quanto no FIFA, que eles focassem mais, né, cara? Então, espero, sim, a que não fala sobre novidades para o modo jogador, mas fala, sim, que o modo jogador foi redesenhado, né, cara? E, agora, sim, ele terá uma jornada de profissionais como nunca antes visto. Então, sim, eu estou ansioso, né, cara, para ver como é que ele estará agora, né, cara, esse modo carreira de jogador, mas eu não estou muito animado, né, mano? Porque sempre eles falam isso sobre esses modos de jogo e a gente acaba vendo que no final das contas nada chega. Mas sobre o modo carreira de treinador mostra-se algumas novidades, né, rapaziada? Basicamente, eu li o texto, mas o que ele mostra de novo, Manoelma? Mostra, sim, que vocês poderão desenhar o seu novo uniforme, então vocês poderão fazer um novo uniforme no modo carreira do FIFA 22. Isso é o que deixa claro aqui nesse texto da Xbox, né, rapaziada? Eu espero que vocês poderão, sim, desenhar um novo uniforme para a sua equipe. Bom, desenhar um novo uniforme para o Barcelona, Manoelma, por exemplo, eu acredito que não, né, cara? Porque é difícil vocês desenharem e refazerem o uniforme para uma equipe que já exista. Por isso, sim, que eu acho que vocês poderão, sim, fazer a sua própria equipe, né, mano? Isso, sim, é o óbvio que deve acontecer, porque eu acho difícil eles darem a opção de nós redesenharmos os uniformes que já existentes, como o do Real Madrid ou do Barcelona, por exemplo. Então, eu acho, sim, que isso se refere à sua nova equipe criada, tá ligado? Você criará a sua nova equipe. Quanto aos jogadores, eu não sei como é que vai funcionar, se vocês poderão selecionar, ou se vocês terão que utilizar os jogadores que eles já escolhem para vocês, isso eu não posso também falar para vocês como é que irá funcionar com mais precisão. Mas, sim, vocês poderão, sim, redesenhar os uniformes da sua equipe, é claro que vai ser legal, assim, nós poderemos colocar patrocínios, encher de logos e tal, encher de patrocinadores. Eu não sei como é que vai funcionar também quanto a isso, né, cara? Só que, sim, vocês poderão, sim, escolher o design do uniforme, personalizar da forma que vocês desejarem e tal. Quanto a patrocínios, eu acho difícil, né, mano? Acho que vai ser parecido com aqueles uniformes que a EA Sport já disponibiliza para vocês no Ultimate Team. Aqueles uniformes bem bacanas, só que limpos, tá ligado? Acho que vai ser dessa forma, mano. Acho difícil vocês terem a opção de colocarem patrocínios como é no PES. E também vocês poderão, sim, projetar seu estádio. Isso também é dito nesse texto, né, cara? Então vocês poderão, aparentemente, também projetar o estádio. Como é parecido no Ultimate Team, vocês podem se impor a estar no seu próprio estádio. Talvez esse modo também, esse recurso que já tem presente no game, já tem no Ultimate Team. Também chegue para o modo carreira, o mesmo recurso que vocês puderem, sim, personalizar o estádio. Lembrando, eu acho que esse vai ser um recurso que vai ser disponível para a sua equipe criada e talvez para aqueles que não tenham o estádio disponível. Por exemplo, o Camp Nou não vai estar no FIFA, né, rapaziada? O Santiago Bernabeu vai estar muito pelo contrário. Então o Santiago Bernabeu, vocês não poderão personalizar o Santiago Bernabeu porque já é o estádio existente. Mas, por exemplo, se vocês escolhem uma equipe, o Barcelona não tem o estádio no FIFA. Então talvez seria legal que a gente pudesse projetar o estádio do Barcelona ou da nossa equipe criada, né? Mas talvez também seja um recurso exclusivo para a sua equipe criada. Só tem que ver como é que a EA Sports vai fazer isso. Outra coisa também é desenhe o seu emblema. Desenhe o seu emblema. Então isso também diz a propósito sobre o modo criar a sua própria equipe. Vocês poderão desenhar o seu próprio emblema. É claro que dificilmente eles derão o recurso de vocês personalizarem pelo PC, fazer aqueles emblemas mais elaborados, tá ligado? E poderem colocar através do centro de criação, que era algo que nós tínhamos anteriormente. Que era bem legal, né, cara? Vocês personalizarem o seu emblema como era no centro de criação que tínhamos lá no FIFA 15, né, mano? Ou se vocês poderiam colocar de forma online, mano? Era muito mais avançado do que nós temos hoje em dia, né, cara, rapaziada? Era uma tecnologia que nós não temos mais, né, mano? Que vocês poderiam personalizar e colocar pelo site da EA Sports e já ia tudo para o seu centro de criação. Infelizmente nós não temos mais esse recurso. Mas aparentemente deve ser desenhar o seu emblema. Talvez esse também seja um recurso para o Ultimate Team, também que seria bacana. Mas vocês desenharam o seu emblema dentro do jogo, com as opções que a gente dá, tá ligado? Então nós teremos que ver como isso irá funcionar. E gerenciar o seu clube para alcançar a glória, né? Gerenciar o seu clube criado, tá ligado? O seu clube criado. Eu acho que vai funcionar parecido, né? Eu sempre uso o jogo rival como exemplo. Não se importem com isso. Você que é fã de FIFA, eu sempre uso o PES para dar exemplo para o FIFA. E eu sempre uso o FIFA para dar exemplo para o PES. Algumas pessoas não gostam disso, mas é melhor para o entendimento de todas as pessoas. No PES de PS2, tinha a Master League, vocês tinham a opção de criar a sua própria equipe, né, mano? Vocês poderiam sim, vocês podiam editar o seu símbolo, editar os seus uniformes. Escolher a divisão que você quer jogar, escolher da onde você quer começar. Até vocês podiam escolher os jogadores que vocês querem colocar nas suas equipes, né, rapaziada? Eu acho que vai ser bem parecido dessa forma. Eu acho sim que vai ser parecido como era o PES anterior, antigamente, né? Que vocês podiam personalizar a sua equipe, colocar o nome, colocar o símbolo que vocês desejassem. Colocar os uniformes e criar da forma que você quisesse. E sim, eu acho isso bem bacana, né, mano? É bem legal porque vai dar uma identidade única, né, cara? Para cada pessoa que cria o seu modo carreira. É claro, tem pessoas que gostam de fazer modo carreira realista que não vão gostar muito desse sentido, né, mano? Porque eu acho que a maior parte das pessoas que jogam modo carreira gostam de ter um modo carreira realista. Preza por o realismo do modo carreira. E eu acho que seria meio estranho, né, cara? Do nada surgir uma equipe, vamos supor, é que nem... É o Batim, vamos supor, como seria a minha equipe, na La Liga, tá ligado? Então seria meio estranho. Eu acho que essas pessoas que prezam muito pela realidade do modo não vão curtir muito utilizar esse recurso, né, cara? Mas eu acho que para a maior parte das pessoas vai sim utilizar, vai sim se divertir. Eu acho sim que vai ser uma novidade bem bacana, né, rapaziada? Agora, no modo em si, mano, o que vai acontecer no modo em si? Isso é difícil falar, né, rapaziada? Isso é difícil falar. Nós teremos que esperar um pouco mais com que a EA Sports anuncie as primeiras novidades sobre esse modo de jogo. Não só sobre esse, sobre os outros modos de jogo também que estarão presentes em FIFA 22. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando que o seu gostei aqui abaixo vai me ajudar bastante. Você não se inscreve aqui para não perder mais nada. Você vai ficar por dentro de todas as informações que saem diariamente sobre PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui nesse canal, fechou? Então é isso, rapaziada. Eu ficando por aqui. Até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí I can't lie no more I can't hide no more Got to be true for myself